Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o André Moraes e hoje vou falar sobre venda descoberto e, claro, venda descoberto para operações swing trade ou operações de posição. A venda descoberto no day trade, quando você vende uma ação para especular com a queda, ela é hoje muito simples de ser executada porque a maioria das corretoras, por exemplo, como a Clia, oferece as mesmas condições tanto para compra quanto para venda, então você tem, inclusive, a mesma alavancagem que você teria na operação de compra, você tem na operação de venda. Mas foi sempre muito difícil entender como fazer um aluguel de ações para que você fique vendido e especule de um dia para o outro, de uma semana para a outra, com a queda do mercado ou, por exemplo, com a queda de um determinado ativo. Eu já fiz uma palestra que se chama Estratégias para ganhar com o mercado em queda e no final desse vídeo vai ter o link para que você entenda como funciona a venda, o aluguel de ações, como se especula com a queda de um ativo, porque isso é uma coisa contraintuitiva. Você não consegue fazer isso, você não consegue fazer isso no mundo real, você não consegue, achando que o preço do carro vai cair, você não consegue vender um carro que você não tem ou vender um imóvel que você não tem, mas no mercado de ações você consegue fazer isso e, então, nos últimos 30 segundos desse vídeo vai ter aí um link para que vocês consigam assistir essa palestra, uma palestra de quase 40 minutos explicando todo o funcionamento, como usar a venda para momentos de crise, como usar a venda no day trade, alguns exemplos de estratégias que podem ser usadas, enfim. Você tem bastante coisa nessa palestra, mas hoje eu queria mostrar como se operacionaliza isso no teu home broker, perfeito? Eu quero começar, pessoal, mostrando para vocês aqui o meu blog, que é exatamente o andremoraesnabolsa.informone.com.br. Cada semana tem uma matéria nova, algumas falando de day trade, outras de swing trade e para quem gosta de informação e quer aprender sobre esse mercado, eu vou convidar vocês para colocarem aqui o seu nome e seu e-mail e clicar aqui em quero receber as novidades, que aí cada vez que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado via e-mail, perfeito? Então vamos falar de operacionalizar uma operação de venda, uma operação de venda no mercado, ou seja, você ficar vendido por alguns dias no mercado. A operação day trade é muito simples, eu vou até dar um exemplo, eu vou vir aqui para o módulo day trade do nosso pitch, ok? Vamos pensar aqui num day trade vendido em Petrobras, perfeito? Na compra de Petrobras, de mil papéis, o valor da ordem seria 15.580, você precisa de 311 reais de garantia para fazer a sua operação, tá certo? Na venda é a mesma coisa, você também só precisa de 311 reais para fazer a sua operação. O que o pitch da Clear sempre pede é para que você entre no módulo garantias e, por exemplo, você tem algumas garantias que podem ser usadas para fazer day trade. Então, por exemplo, se você tiver dinheiro em conta, se você tiver aqui ações da Vale 3, que é uma posição sua de longo prazo, se você tem tesouro direto, ou mesmo se você tem um CDB de liquidez diária, você pode utilizar qualquer um desses produtos aqui para colocar como garantia para fazer a operação. Então, digamos que eu queira colocar um valor qualquer aqui como garantia para day trade do tesouro direto, por exemplo. Aparece aqui, então, que agora eu tenho 10 mil reais, 475 e 16 para fazer operações day trade e aí, a partir disso, já aparece qual é a exposição máxima que eu posso ter com essa garantia que eu coloquei. Então, aparece que a minha garantia livre é 10 mil e 475 e, claro, eu posso alavancar porque a Petrobras tem alavancagem tanto na compra quanto na venda. Então, você não precisa falar com ninguém, é só alocar as garantias aí, deixa eu devolver isso aqui para o seu lugar, que você consegue fazer as operações day trade. Isso funciona para o day trade com ações, isso funciona para o day trade com índice, enfim, é bem fácil, bem simples, perfeito? Porém, quando a gente vem para o módulo de swing trade, nem sempre foi fácil você fazer essa venda. Por quê? Bom, porque antes você tinha que alugar na corretora, depois você tinha que verificar a disponibilidade do aluguel de ações, mas hoje a Clia, você pode vender qualquer ativo do Ibovespa ou ETF que ela garante o seu aluguel, tá? Então, como é que você vai fazer para vender? É simples, você vai clicar no ativo que você quer vender a descoberto, né, ou a alugação, perdoe, no caso aqui, por exemplo, a Petrobras. Cliquei, apareceu aqui exatamente a Petrobras aqui na tela. Vou colocar aqui a mesma proposição, tá? Mil, mil papéis aí de Petrobras, tá certo? Se você quer vender para ficar alugado no papel especular com a queda de Petrobras, se você clica em Venda, aí aparece aqui que teu poder de venda é zero. O que você faz? Você vem aqui em Garantias para Venda Descoberta e diz, olha, esses 10 mil que eu tenho aqui, eu quero disponibilizar ele para que eu possa fazer essa venda, tá? E clique em Enviar. Além disso, a gente vai também enviar para cá essa ação da Vale que você tem comprado. Ela também vai servir como garantia, tá? Então, deixa eu colocar aqui mais os 30 mil aí que a gente tem de ações da Vale, tá? E aí você também vai colocar a Vale como garantia e a partir daí o seu poder de venda muda. Agora você já tem aí como vender, alugar, né, 4.683 ações de Petrobras. Então, a partir daí, você coloca a sua assinatura eletrônica, clique em Vender, tá? Que o PIT automaticamente vai fazer o aluguel dessa ação para você na melhor taxa de aluguel possível, perfeito? Então, isso simplifica muito, muito, muito o aluguel da ação, tá? Bom, simples assim. Então, a partir da invenção, dessa automatização do aluguel, né, a gente pode dizer que tão fácil como comprar é vender, perfeito? Eu só, quando vou falar de venda, né, tem sempre um asterisco, né? Na teoria, uma operação de venda, ela tem risco ilimitado, né? Na prática, só vive de mercado, né, só tem sucesso no mercado quem tiver stop, perfeito? Então, se você tem stop na operação, você consegue limitar o teu prejuízo. Uma operação de venda com stop é exatamente igual a uma operação de compra com stop, tá? Agora, se você não tem ainda disciplina para sair de uma operação quando chega no ponto e no momento de admitir que você errou, aí não vale a pena pensar em venda, assim como não vale a pena pensar em compra, tá? Fazendo a coisa certa, essa é uma excelente ferramenta para quem deseja especular com o mercado em queda e como, às vezes, você tem aí meses e até anos que o mercado cai, vale a pena, nesses momentos, fazer essas operações, perfeito? Bom, então vai subir aqui na tela o convite aí para vocês assistirem à palestra. Aqui a gente falou de como operacionalizar isso. Na palestra, a gente fala do que significa isso, o que é o investidor doador, tomador das ações, quem está garantindo reda extra, quem está especulando, vou falar nesse vídeo tanto de swing trade, de posição, quanto de day trade, perfeito? Gente, um abraço, espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo.